MÚSICA É assim que a gente faz Anda comigo que eu vou te ensinar Este Kuduru, este Kuduru A festa é nossa, vamos sorrir e dançar Este Kuduru, este Kuduru Vem para a festa que eu sei que vai gostar Trás, 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 trás As palminhas vão bater Mexe a cintura para o lado e para o outro Trás, 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 trás A bundinha vai mexer Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Anda comigo que eu vou te ensinar Este Kuduru, este Kuduru A festa é nossa, vamos sorrir e dançar Este Kuduru, este Kuduru Vem para a festa que eu sei que vai gostar Trás, 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 trás As palminhas vão bater Mexe a cintura para o lado e para o outro Trás, 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 trás A bundinha vai mexer Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és que faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz Dá um passinho à frente Oh yeah! Um novo single que saiu praticamente há 15 dias através da minha editora que é a Evie Disco. Um agradecimento à editora e à minha promotora que é a Gabi, um beijinho para ela, muito obrigado pelo trabalho que tem feito. Foi a novidade, a primeira novidade de 2023, vamos ter muito mais ao longo deste ano. Estamos a fazer grandes marcações já também para este ano, para o mês de Agosto e Julho. Estamos com a gente a ficar bem composta, felizmente. E qualquer coisa, sempre passar nas redes sociais. Qualquer coisa liga. Exatamente, liga. Quem quiser dar um passinho para a frente e para trás, é Felipe Siqueira, tem que contactar. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, muito obrigado a vocês à produção e um bom fim de semana para todos que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos. Muito sucesso para vocês. Como é que é, Vieira do Minho? Está tudo!